Olá, amiguinhos! Olá, amiguinhos! Olá pra você, pra você e pra você! Olá, ursinhos! Ah, porquinhos! Eita, quantos porcos tem aqui? É um porco! Ah, tchim! 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 Ah, tchim! Ah, tchim! Uau! Me ajude! Vem cá, filha! Vem, papai! Vem! Bate aqui, Stacey! Cadê Stacey? Tchim! 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 Ai, tá muito fedido aqui Ficou linda, Stacey? Uau, olha quantos Staces! Abre o bocão Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!